Se não fosse a falta de humanidade, se não fosse a desgraçada raiva, se não fosse o safado ódio interno que tem esse vagabundo, que tem esse... Isso aqui não é suposto. Nós não ficamos em cima do muro, nós respeitamos o ser humano e o ser humano tem direito e defesa. E o Cidade Alerta deixou ele defender, só que agora é um canalha, um crápula, um frio, sanguinário, vagabundo ordinário. Um matador de pelo menos nove garotas, nove filhas que deixam no desespero agora as suas famílias. Porque é preciso colocar na mente o que o meu pai, aliás amanhã é dia dos pais, amanhã é dia dos pais, seu Cláudio. O que o meu pai sempre me ensinou, antes dos direitos, deveres meu filho, antes de querer, dê, antes de cobrar, faça deveres Brasil, deveres primeiro, deveres pelo amor de Deus. A mistura de inconformidade, ódio e paixão por essa família que perdeu a filha, ódio por esse vagabundo safado. É uma só aqui, ó, safado! Filha... ...vista além fronteiras pela maior, aliás enviada pela maior rede de televisão do Brasil. A rede Record não brinca. E é essa qualidade que você recebe na tua casa, todos os cantos do Brasil recebe. E a foto desse safado aqui, foi a foto vista pelo pescador João Carlos Dornelis Vila Verde. Programa do Zé Bonitinho, não! Não foi do programa da Anastácia, do Virgulino, viu? Do Chico, não foi! Foi aqui no Cidade Alerta. A do fato que estava sendo negado pela advogada... Doutora Maria Elisa Munhol. Inocente é aquilo, doutora! Inocente é isso aí, doutora! Olha a cara de anjo dele. Que coisa impre... Tem aquela foto dele que ele está preso lá com a camisa amarela? Com o pé junto? Meu pé aqui, faz favor. Jurava de pezinho junto? Assim, ó. Ele é inocente. Ele já falou que matou 11, nós achamos 9. Ele disse que matou 11. Vocês vão ver agora...